Glória a Ti Glória a Ti, Redentor, que há cem anos Nossos pais conduziste a vitória Pelos mares e campos baiãos Dessa sagrada colina Lançando a misericórdia Dá-nos a graça divina Dá-nos a justiça e dá concorda Dá-nos a graça divina Dá-nos a justiça e dá concorda Glória a Ti, nessa altura sagrada És o eterno farol, és o guia És Senhor, sentinela avançada És a guarda imortal da Bahia Dessa sagrada colina Lançando a misericórdia Dá-nos a graça divina Dá-nos a justiça e dá concorda Dá-nos a justiça e dá concorda Aos Teus pés que nos deste o direito Aos Teus pés que nos deste a verdade Canta e exulta Canta e exulta no férvido preto Alma em festa na Tua cidade Dessa sagrada colina Lançando a misericórdia Dá-nos a graça divina Dá-nos a justiça e dá concorda Dá-nos a graça divina Dá-nos a justiça e dá concorda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL